Agora homenagem a LESHA, não é isso gente? Coisa boa, a Mini Lestinha, olha que legal isso hein? A Mini Lestinha para vocês, vamos lá para ser rápido, blackout solto, oi? Blackout solto som, estou ligado que você é demais. Chegou sua vez, não estranha, avisei você, não engana, preferiu perder, sai da cama, quero nem te ver, me chamo pra cá. Já tô pronta, não pergunta, não me siga nem me curta, acabou a palhaçada que se encontra, se situa, terminou, não sou bagunça. Fica longe, bem longe de mim. De sainha, eu sou top, e quando passo, eu arraso. Disponível, nunca fácil, sai da frente, quero espaço. Passo, 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 passo. Deixa eu causar, não me segura, sai do meu lugar, fica na sua quando eu passar, não continua, para, para, para. Deixa eu causar, não me segura, sai do meu lugar, fica na sua quando eu passar, não continua, para, para, para. Cheguei, 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 o bode chegou. Embrazado pra caraca todo, pra fazer, todo mundo aqui vai dançar, vai dançar. Eu sei de tudo agora, se liga, sente e chora. Não adianta explicar, sai, vai embora, procura suas amigas, não sou tua menina, não pode, sai de cima, acabou sua hora. Vou pra noite de sainha, e não volto sozinha, hoje eu quero, eu vou me acabar. Já era, já era, nem chega junto, vaza, sai do meu mundo, não tenho ideia pra te dar. Vai pra casa, para, de fazer pirraça, tô ligada na sua. Vaza, feito agora, passa, chega de palhaçada, eu não sou a sua. Para de marra, me deixa dançar, não é meu dono pra vir me mandar. Se eu for nada, já não for, eu quero, eu quero, eu quero. Perdoar, sobe, pôde, me olhado, só me revolu, chamando a canção. Jogando e cabelo no vento, descer até o chão, é hoje que vai passar o mar. Sou peraçada, eu, meu bem, eu pelo amor. E você me perdeu, pode então admirar E se quiser ficar aí Mas quando o meu som tocar Vou dançar pra ser cruzinha Eu desço, eu desço, eu desço Até o chão, eu subo te olhando e mostrando Meu poder, essa é ação Eu desço, eu desço, eu desço Faço você delirar, revolver, rebolir Eu te olho só para te provocar Para de marra, me deixa dançar Para de marra, me deixa dançar Eu desço, eu desço, eu desço, eu desço Eu desço, 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 eu desço Obrigado.